Este vídeo também é de apoio para os demais, como o anterior. Ele serve para evitar a repetição dos mesmos argumentos em outros vídeos. O foco aqui é sobre os principais motivos para que o serviço público seja ineficiente. Primeiro, identificamos dois tipos básicos de serviço público. Aqueles cuja demanda do público foi produzida pelo próprio Estado e aqueles cuja demanda do público não foi produzida pelo próprio Estado. O primeiro tipo é basicamente aquele serviço necessário para manter alguma estatística estatal ou serviço produzido pelos órgãos reguladores e, às vezes, fiscalizadores. No caso da estatística estatal, às vezes a lei impõe algum acompanhamento que precise de dados. Estes seriam obtidos impondo ao cidadão a declaração destes dados. E, na sua falta, haveria a multa, a penalidade por alguma omissão de um dever imposto pelo Estado, que geralmente não tem consequência alguma. Portanto, neste caso, temos uma série de demandas do cidadão junto ao serviço público produzido só pelo fato do Estado precisar dos seus dados. No caso dos serviços dos órgãos reguladores e fiscalizadores, algumas atividades privadas são entendidas por iluminados como aquelas que devem ser autorizadas pelo Estado. Seriam atividades supostamente importantes demais para que a livre iniciativa simplesmente faça sem autorização. O cidadão é autorizado a fazer aquilo. Geralmente, há uma lei que define que a atividade é autorizada, que a atividade é uma concessão, e esta lei deixa para o Executivo a responsabilidade pelas normas, que trata do que se deve exigir para que alguém faça a atividade. Daí que vem a demanda produzida nas pessoas por parte do Estado. O órgão regulador exige condições, às vezes sem justificativa transparente, pois seriam definidas por burocratas, iluminados, que supostamente sabem o que estão fazendo. Geralmente, iluminados que nunca fizeram um negócio, definem o que o negócio dos outros deve ter para funcionar. Exigem-se documentos, burocracia, condição e plano de negócio, alvaraz e reconhecimento em cartório, que causam custos para a iniciativa privada. Custos estes que não agregam valor e que são repassados para o consumidor. Outro efeito nocivo desse tipo de serviço público é a inibição da concorrência, pois quem não pode arcar com os custos, ou que sempre ficam esperando uma espécie de fila para autorização, ficam na irregularidade ou sofrem a ação da fiscalização. Geralmente, o efeito final da autorização é a formação de oligopólios ou monopólios garantidos pelo Estado. Isso permite, inclusive, oportunidades para a corrupção, pois temos um poder de autorizar quem põe um custo, ou seja, um poder que tenha um efeito econômico. Pagar um valor menor que este custo para furar a fila seria um negócio tentador para ambas as partes. Em suma, o serviço privado é importante demais? Então vamos fazer do modo menos eficiente possível, definindo a autorização do Estado. Para estes serviços, cuja demanda do cidadão é produzida pelo próprio Estado, costuma-se abordar problemas nos meios, ou seja, aquela demora para liberar, fila, lentidão, falta foco na razoabilidade da própria demanda em si. Que valor agrega esta demanda para todas as partes? A solicitação de apresentação compulsória de dados com pena de multa é legítima? A limitação da liberdade do indivíduo em abrir um negócio sem autorização é legítima? Como disse em outro vídeo, se não há razão para esta limitação, as leis e normas devem ser simplesmente revogadas. Os funcionários devem ser realocados para outras atividades que agraem valor. A atividade estatal ou é útil ou é nociva. Não existe atividade estatal indiferente, pois ela impõe custos diretos e indiretos inúteis. O Estado não pode produzir demanda para o cidadão, pois demandas induzidas pelo Estado, sem valor para o cidadão, são perdas de tempo para ele. Portanto, para estas atividades, a recomendação não é aumentar a eficiência. Aumentar a eficiência para atividades nocivas, deve-se simplesmente eliminá-las, reduzir a intervenção estatal para este caso. Temos agora o problema da eficiência naqueles serviços cuja demanda não foi produzida pelo próprio Estado. Os exemplos seriam segurança, educação, justiça, saúde. Geralmente temos uma necessidade humana, que alguns entendem que seria direito das pessoas ter o serviço público para se satisfazer. Leia-se, serviço pago pelos outros, de modo compulsório. A apresentação dos motivos para estes serviços é um ônus para quem defende, como apresentei em outro vídeo. Vamos supor aqui para a argumentação que existem algumas necessidades humanas que devem ser atendidas, no mínimo, por algum serviço público. Serviço pago pelos outros. Para estes casos, já tentaram explicar a ineficiência do serviço público com vários diagnósticos e apontando vários bodes expiatórios. Estabilidade do funcionário público, falta de avaliação de desempenho, corrupção pessoal, indolência, pessoas folgadas no serviço público. Diante destes diagnósticos, já tentaram também várias paracéias. Contratar diretores da iniciativa privada, adotar modelos de gestão ou políticas da iniciativa privada, aplicar qualidades, 5S, reestruturação, reuniões técnicas, canais de comunicação com a diretoria. Geralmente não funcionam, porque não abordam a essência do problema. Por exemplo, para a estabilidade do emprego, as pessoas esquecem que é um meio para evitar a demissão por um motivo político, o que diminuiria ainda mais o desempenho já ruim. A avaliação de desempenho não funciona por falta de uma medida objetiva da meta a ser alcançada. Geralmente, a avaliação de desempenho no serviço público acaba em avaliação puxa saquismo. Reestruturação geralmente é entendida como mudança de comissões, ou seja, eles não mexem na essência do problema. Procuram manter tudo igual, mas só com pessoas diferentes. Todos falham porque não há o diagnóstico preciso do problema. São meras mudanças nos meios, como se os fins estivessem racionalmente resolvidos, onde justamente está o problema. Para entender por que há problema nos fins, temos que comparar com a iniciativa privada, inserida num sistema de respeito à propriedade privada, trocas voluntárias e livre mercado. Nesse sistema, indivíduos atribuiriam valores para as coisas. Esses valores seriam subjetivos. Para conseguir as coisas, as pessoas estariam dispostas a trocá-las por certa quantidade de dinheiro em seu poder. O dinheiro seria um mero meio de troca. As pessoas escolhem pelos seus limites orçamentários o que é mais prioritário trocar, segundo sua escala de valores subjetivos. Dessa interação, se estabelece um preço de mercado para as coisas. O preço seria objetivo. No lugar de valores subjetivos diferentes, forma-se um preço objetivo e transmite informação ao sistema. Os produtores através dos mesmos preços avaliam pela escassez dos recursos produtivos, escassez é essa também contida nos preços, nos meios de produção, o que vale a pena produzir. Através dos preços, temos um meio de avaliação objetiva, uma fonte de informação para apurar o que produzir, limitados pela escassez dos meios de produção, de modo a satisfazer demandas causadas por valores subjetivos. O mecanismo de livre mercado permite que informações sejam trocadas por meio do preço. Esse sistema tem a vantagem da descentralização, não precisamos de controle sobre o João para plantar café, nem controle sobre o José para comprar o café, ou qualquer avaliação do que José quer. Nesse modelo, é importante a liberdade de ingresso e saída de produtores e consumidores. Não há monopólio garantido por violência estatal ou de outra forma, de maneira que as decisões se embasam no preço. Neste ambiente, o monopólio poderia se formar se os consumidores entenderem que o produto de uma empresa é o ideal ou padrão. Porém, se piorar o padrão, concorrentes poderiam eliminar a posição do líder. No monopólio garantido pelo Estado, ou outro meio de coerção, concorrentes seriam proibidos de atuar por coerção e o preço não seria o único fator determinante das decisões. O monopolista não precisaria se preocupar com concorrentes ou qualidade do produto. Justamente aí temos um dos fatores para a ineficiência dos serviços estatais, o monopólio do serviço público. Mas antes de abordar o monopólio do serviço público, vamos estudar o modo de atuação do Estado. O Estado cobra impostos que são basicamente uma extorsão por pura definição da palavra, uma apropriação via ameaça ou coerção. Portanto, o processo já começa viciado. O imposto não está vinculado a nenhum desejo do consumidor. Há um fato gerador no qual incide o imposto. Pode ser a renda, produto industrializado, circulação de mercadoria. na maioria das vezes não é vinculado a qualquer contraparte do serviço público. O imposto não é preço de nada, não é avaliação para nada. A única informação que se transmite é do poder de extorsão do Estado sobre a economia. O que não acontece para uma compra simples, onde você avalia perante concorrentes se o produto ou serviço que você quer tem o preço que você julga razoável, perante outras trocas possíveis com o mesmo dinheiro. O Estado cobra o imposto por poder de império, que é uma extorsão diferenciada da privada, que é um crime. E dessa rapina o Estado aplica em serviços públicos. A contraparte é o serviço público que não tem um preço avaliado por um comprador no mercado. E geralmente o Estado não tem concorrentes para esses serviços. Não há produtores numa livre concorrência oferecendo o mesmo serviço a um dado preço, para que o consumidor efetue uma escolha. O Estado até possui planilhas de custos do serviço. Ele pode conhecer o salário, o custo do papel, a depreciação, igualzinho à iniciativa privada, mas não tem nenhum preço de mercado sobre o produto final, atribuído por compradores num mercado de livre concorrência. portanto, não tem como avaliar lucro, nem se o custo do serviço é razoável. Políticos e burocratas definem a necessidade de um serviço público, avaliam de modo subjetivo a sua relevância. Quem avalia, portanto, é o produtor do serviço, não o comprador que não existe. Não há um feedback de um sistema de preços fora do produtor. O Estado estorque o cidadão e usa esta rapina para oferecer um serviço determinado como útil por iluminados dentro do próprio Estado. Se o Estado fornece vários serviços, a falta de um preço para cada um deles complica ainda mais a avaliação do conjunto. Carros, geladeiras e outros bens são produzidos em função das informações dos preços. Se a demanda de um determinado bem não é suficiente para suportar os custos de produção, diminuem essa produção. Agora, diversos serviços estatais produzidos pelo mesmo Estado, tais como segurança, justiça e outros, são produzidos e têm seus custos, mas não há um preço de compra para cada um deles para poder casar em uma avaliação objetiva para cada item. A avaliação do quanto se deve aplicar para cada serviço acaba sendo subjetivo também e fica à mercê de interesses políticos e decisões burocráticas ou de grupos de interesses dentro do Estado. Para o político, a relevância de um serviço está no grau de impressão que ele deixa para o eleitor e que, para complicar, nem sempre é o usuário do serviço. Os políticos definem a relevância do serviço através de leis, muitas vezes populistas, que definem o acesso a determinado serviço como um direito. Não se preocupa com custos, pois não banca custo. Não é o político que propõe a lei que paga o serviço, é todo mundo que paga. O que importa é o impacto no eleitorado. Políticos podem ser pressionados, por exemplo, a produzir mais saúde pública por motivos de marketing, porque inaugurar o hospital tem impacto sobre eleitores. desvio o orçamento para isto até que não apareça mais como notícia relevante para os votos. Como o importante é o impacto na impressão do eleitor, muitas vezes julgado pelo político, não há correspondência com o benefício do serviço para quem usa. É um sistema bem diferente de um sistema de preços. Daí o investimento para um serviço aumentar se há impacto, o que não corresponde necessariamente à sua qualidade, uma vez que é a impressão nas urnas o que importa. Isso ocorre até esgotar o orçamento para a segurança, por exemplo, de modo a este impactar mais no eleitor. Outras vezes a escolha da direção do serviço público é burocrática. Às vezes há mudança nos comissionados ou nas diretorias das sessões, o que eles chamam de reestruturação, mas que não mudam a estrutura, só mudam as pessoas. Substituem por motivos políticos a diretoria de alguma entidade pública e dessa substituição entram diretores com outra visão de qual seria o perfil de investimento em recursos materiais e humanos. Geralmente a lei define de modo bem geral o serviço a ser oferecido e a burocracia tem uma folga para atuar através de normas, circulares, resoluções. assim os burocratas podem produzir serviço focado mais em um aspecto do que em outro. Dependendo da visão do diretor, ele pode entender diferente o mesmo serviço dentro dos limites da lei e conforme grupos de interesses e seus valores subjetivos. Ele pode definir que o serviço público deva ir mais em uma direção em relação a outra escolhida pela diretoria anterior. Isso independe dos beneficiários do serviço que geralmente não tem como avaliar nada pois não há um preço de mercado para as opções que o Estado oferece. Na iniciativa privada erros de avaliação de diretores são penalizados com ineficiência perante o preço que o consumidor está disposto a pagar pela novidade. No serviço público o que se entende por erro da diretoria é o impacto negativo na opinião pública relevante para o político ou se ele contraria grupos de interesses. Muitas vezes isso não tem nada a ver com a qualidade do serviço. Uma vez que o diagnóstico é a falta de um sistema de informação como o preço do mercado a solução radical seria privatizar. Mas privatizar de verdade não adianta manter o sistema estatal com órgãos reguladores para manter oligopólios. Mas vamos supor que um serviço público seja necessário. de modo que não devemos privatizar. Lembrando novamente que os defensores desses serviços é que têm o ônus de demonstrar a necessidade de sua manutenção como apresentei em outro vídeo. Toda intervenção no mercado ou autorização para exercer algum negócio deve ser justificado deve ser necessário e com metas transparentes assim como todas as normas deveriam ter metas propósitos discutidos e abertos para debate público. Para os defensores de serviços públicos justificados restaria para termos eficiência imaginar um sistema de feedback que funcione como os preços no mercado. A avaliação de um serviço não pode ficar sob influência restrita dos políticos burocratas e especialistas relacionados com a produção do serviço. Alguém poderia pensar que seu problema é falta de feedback vindo de fora da produção poderia apurar as opiniões da ouvidoria. O problema é que ficha de preenchida em ouvidoria não é equivalente a um preço de mercado ou queda na demanda por insatisfação de compradores. Geralmente é uma diferença entre o que você está disposto a pagar por algo e a opinião que você afirma sobre esse algo. Por exemplo, a opinião geral é que devemos comprar livros e não revistas fúteis. No entanto, não é o que a demanda no mercado aponta. Vamos supor um carro ruim porém barato. Você pode ter várias queixas contra as características de um carro barato mas você compra um. Se dependesse de uma avaliação sobre uma ficha de opinião sobre esse produto ele nem existiria. Uma coisa é uma avaliação subjetiva que você faz perante suas expectativas e outra é o que você paga objetivamente perante alternativas que você pode comprar. Um serviço público pode ser mal avaliado numa ouvidoria mas seria pago tranquilamente acima de seus custos pelo mesmo usuário no mercado. Além do mais fichas de ouvidoria muitas vezes refletem mais impressões localizadas e sua relevância por parte do administrador também é uma avaliação subjetiva. Outra ideia de feedback seria a avaliação dos funcionários que estão na base da pirâmide os tais canais de comunicação com a diretoria o que evita que toda a avaliação venha só de cima. O problema é que os funcionários não pagam pelo serviço eles focam somente no seu ponto de vista como produtor. Um trabalhador normalmente busca o conforto no trabalho não tem como ele avaliar o quanto vale o que ele produz. Como qualquer trabalhador ele cumpre agendas de produção do serviço conforme os valores atribuídos por outros sobre o produto do seu trabalho. No caso da iniciativa privada a avaliação do consumidor sobre o produto final no mercado. No caso do serviço público da avaliação dos políticos e burocratas sobre o seu trabalho. Eles não tem como avaliar pode no máximo ter conhecimento das queixas dos beneficiários e ter uma visão particular de como deveria ser o serviço. Uma avaliação tão subjetiva quanto a do próprio diretor. Outra abordagem que parece mais promissora seria minar o monopólio do serviço público. Esse monopólio ou é garantido pela coerção do Estado sobre os concorrentes ou é garantido pela gratuidade entre aspas. O pagamento compulsório do contribuinte que a iniciativa privada não tem. Na educação pública por exemplo temos as experiências com o voxê que permite a concorrência no serviço público. O beneficiário da educação pública teria o direito a um voxê que valeria o custo médio mensal dos estudantes na escola pública. Com esse voxê o beneficiário poderia se matricular na rede privada credenciada e pagaria com ele a mensalidade que poderia ser complementada pelo próprio beneficiário para um colégio mais caro. A escola privada seria ressarcida pelo valor do voxê pelo Ministério da Educação. O beneficiário teria escolha se a iniciativa privada oferecer serviço melhor os pais optariam por ela traria concorrência para o serviço público. No Chile permitiu melhorar a educação com diminuição dos custos. Com menos alunos na escola pública poderiam melhorar a alocação dos recursos da educação de modo a dar melhor serviço por aluno competindo com o privado. Os burocratas e especialistas da educação assim como de outras áreas seriam forçados pela concorrência a melhorar o serviço. A desvantagem é o sistema de credenciamento que deve ser o mais transparente possível. De preferência ser o mais aberto possível também. Os pais deveriam ter liberdade de escolher qualquer colégio e pagar a diferença se quiser. Mas não há meios de forçar os colégios privados a aceitar o voucher exceto por um sistema de credenciamento que forneça alguma vantagem uma clientela por exemplo. E sem o credenciamento dificultaria a fiscalização para prevenir fraudes também. Com esse sistema o serviço estatal teria a concorrência nos mesmos termos. Tanto o Estado quanto a iniciativa privada seriam pagos mediante recursos públicos no modelo atual o serviço público não tem concorrência nas mesmas condições uma vez que o privado é pago diretamente pelo consumidor. Com concorrência o feedback ocorreria mediante maior procura pelas instituições que forneçam o melhor serviço. Se estendido para todo o serviço público a procura para cada serviço com concorrência poderia permitir ao Estado direcionar seus recursos para onde ele agrega mais valor para onde a concorrência privada tem mais dificuldades em oferecer o serviço. Assim a avaliação sai dos políticos ou burocratas para estar num sistema na forma de números objetivos tais como procura e concorrência. Portanto qualquer sistema de avaliação do serviço público tem que ser aberto como um sistema de preços. Tem que escapar do domínio do político e do burocrata tem que ser um sistema descentralizado somente através de um sistema de feedback independente do produtor que se pode atuar na eficiência pois somente se avaliando objetivamente o propósito na forma de algo que lembre um preço que podemos medir a eficiência no sistema. do objetivo que seja onde o o o o o o a Obrigado.